E um temporal com granizo e fortes ventos castigou o Ribeirão Preto ontem no início da noite. Os bombeiros atenderam 18 chamados de quedas de árvores, mas estima-se que mais de 20 caíram em várias regiões da cidade. A chuva não foi tão intensa e demorou poucos minutos, mas a velocidade do vento já indicava que poderia haver danos, principalmente com quedas de árvores. O maior prejuízo foi sofrido pelo garapira do calçadão da General Osório. Uma árvore de grande porte da Praça 15 caiu sobre a barraca do Abel, como é conhecido. Ele estava trabalhando junto com o filho quando começou o temporal e ele não teve como sair. Começou o vento, mas foi rapidinho e já começou a cair tudo. Você não imaginava que poderia acontecer isso? Não, eu achei que era só o vento, não acontecia nessa árvore cair não. Você ouviu que começou o barulho, caísse e começou o barulho, aí você percebeu que era grave. Aí eu vi que o negócio já afundou, eu deitei no chão lá e esperei, não tinha como sair nem nada. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada imediatamente para o local e começou o corte da árvore, que apesar de muito antiga, não havia sinais que pudesse cair. Acontece que o vento foi muito forte e ela acabou se partindo. A raiz não foi arrancada. Ele disse que ainda não contabilizou os prejuízos, mas que dificilmente vai poder reiniciar as atividades antes do Natal. Isso é difícil. Para arrumar isso aí, acho que não tem nem como. Arrumar outra barraca, onde? Não é que eu vou trabalhar esse fim de ano. Os ventos também derrubaram muitos galhos ao longo de mais de 100 metros do calçadão. Parte da área teve que ser isolada. Ainda na região central, os bombeiros foram acionados para o corte de outra árvore na rua Garibaldi. Os galhos caíram sobre esse carro, mas aparentemente ele não ficou danificado. O trânsito não chegou a ficar interrompido. No Sumaré, uma árvore no quintal desta casa, na rua Marcão de Salgado, em frente à praça Antônio Lopes Veludo, caiu sobre o muro. Ainda na mesma praça, essa árvore de grande porte também não resistiu ao temporal e teve a raiz arrancada com a queda. Na Avenida 9 de Julho, uma das mais arborizadas da Zona Sul, o ponto mais atingido foi a esquina com 7 de setembro. O vento, muito forte, derrubou o semáforo. Pelo menos uma quadra da avenida teve que ser interditada, até que os reparos fossem concluídos. Outro prejuízo do temporal foi esse carro estacionado na rua Carlos Gomes, nos Campos Elíseos, que ficou com o teto inteiramente destruído. A árvore, que segundo os moradores, já deveriam ter pelo menos os galhos aparados, caiu sobre o veículo. Ninguém estava no carro, pertencente a uma pedagoga que mantém o escritório nas proximidades. Escutaram um barulho, aí quando saímos na rua, infelizmente era nosso carro. A árvore caiu quase que toda em cima do carro. Caiu toda em cima do carro, é. Fiquei sabendo agora, né, pelo senhor que mora aqui nessa residência, que antes era o rarecrisma, que tem um requerimento na prefeitura dessa árvore, que era para ser retirada, porque a raiz dela está podre. Não só a espinha foi atingida, esse fusco estacional do lado também teve o capô amassado. Além dos bombeiros, funcionários da CPFL foram acionados em vários locais. Na rua Capitão Salomão, nos Campos Elíseos, diversas residências ficaram sem energia elétrica devido ao temporal, que provocou quedas também de árvore e sobre a fiação. O corpo de bombeiros informou que 18 chamados foram atendidos e acionadas seis equipes. Não houve nenhuma vítima pessoal e que os prejuízos ocorreram em veículos e algumas residências. A coordenadoria de limpeza urbana da prefeitura intensificou o serviço de recolhimento de galhos e varrição. Os munícipes podem registrar ocorrências através do telefone...